E a quantidade de animais silvestres resgatados de queimadas e maus-tratos até o momento se mantém na média do ano passado. Mas apenas 20% conseguem ser de fato reinseridos na natureza, no seu habitat. A maior parte, lá em 80%, fica sob cuidados do Hospital Veterinário da UFMT ou abrigados também nos centros de triagem da Polícia Militar Ambiental em Varzagande. Vamos conferir. De janeiro a setembro, 710 animais silvestres foram resgatados pela Polícia Militar Ambiental nos 13 municípios do Vale do Rio Cuiabá. Parte deles, vítima de maus-tratos. Esses animais são apreendidos em sua maior parte quando em conflito com áreas urbanas. A própria expansão territorial do ambiente urbano faz com que eles se refugiem e certa vez há esse conflito com pessoas, com residências, com empresas, escolas. Nesse sentido, a maior parte deles são répteis, mamíferos e aves, que compreendem a maior parte desses 710 que já foram assistidos pela Unidade Ambiental. Outra parte dos animais silvestres foi resgatada pela PM Ambiental de áreas onde ocorreram queimadas e incêndios florestais. É natural, no período de queimadas, os animais se refugiem, eles fogem dos incêndios, que por si só, ao procurar novos habitats, tem essa aparição de maior intensidade nessa época. Contudo, mantém-se a mesma média dos anos anteriores com relação ao resgate de animais frutos de queimadas. Dos 710 animais silvestres resgatados pela PM Ambiental neste ano de 2022, cerca de 80% ainda estão no centro de triagem da PM na região da Cidade de Deus, em Varza Grande, ou foram encaminhados para o Hospital Veterinário da UFMT, em Cuiabá. Apenas 20% ou 159 desses animais resgatados conseguiram ser reinseridos na natureza. Se ele estiver em condição sanitária adequada, ele é feito à soltura imediata. É aquele animal que, se acabou de sair do ambiente natural, ele é redestinado imediatamente ao ambiente natural dele, no sentido de evitar qualquer tipo de contaminação e também devolvê-lo à cadeia alimentar a qual ele está inserido. O animal que é resgatado, ferido, machucado, ele é encaminhado para uma clínica, para seu tratamento e futura destinação definitiva. E tem um animal que é criado em cativeiro, que sim é fruto de uma atividade de fiscalização ambiental, onde a pessoa é autuada. E esse passa por uma triagem, onde é feito alguns exames, para ver se tem ou não a possibilidade de reintrodução dele à fauna silvestre.